Olá nação azul celeste beleza aqui quem vos fala sou eu já o reis trazendo mais um vídeo aqui para o canal cruzarão cabuloso e hoje gente mais um vídeo notícia para vocês do mar de minas cruzeiro esporte clube no vídeo de hoje vamos falar sobre sócios torcedores porque como todo mundo sabe a gente está numa fase esportiva e administrativa bem ruim né numa má fase né assim falando em todos os âmbitos do cruzeiro hoje o que fez aí o cabuloso perder mais de 10 mil sócios torcedores né porque além do baixo rendimento esportivo a pandemia contribuiu também para a queda do número de sócios torcedores ativos da raposa e eu colocaria também uma forma de protesto ali de vários torcedores né que é contra a atual gestão e tudo né eu acho que deve ser englobado no meu também essa forma de protesto né eu acho que a galera tá meio que protestando também né para para cancelar aí os seus sócios né então é uma maneira de cancelar o sócio aí é meio que um protesto né antes de continuarmos aqui eu quero pedir para você deixar o like se gostar se você não for inscrito no canal e é novo por aqui se inscreve e ativa o sininho que você recebe as notificações de quando sair vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo do cabuloso beleza bora falar agora sobre o cruzeiro que foi rebaixado lá em 2019 a segunda divisão tá numa crise financeira esportiva e moral sem precedentes esse aí foi lá no começo de 2020 né que a gente tava nesses problemas todos ainda né que estava sem saber o que fazer dentro e fora de campo para iniciar um processo doloroso de reconstrução que ainda está em andamento deixando seu torcedor tenso né e com tantos pontos negativos como a raposa iria manter por perto seu maior ativo que a torcida né porque o desafio inicial era conter a debandada de sócios torcedores o time sereste tinha no início do ano passado 58 mil sócios e hoje houve uma queda para 53 mil porém o clube azul contabilizou uma nova queda perdendo mais 10 mil associados caindo para 43 mil cpf ativos né entretanto o próprio clube crê que o quadro seja pior com um número menor e o matheus gonzaga que é o diretor comercial disse assim abre aspas o cruzeiro conta hoje com 43 mil sócios que são cpf cadastrados modalidades como sócio construção e outras permitiam que um cpf tivesse mais de uma conta né o que torna o número dúbio né segundo aí o diretor comercial do cruzeiro e o cabuloso ele foi ao coração do torcedor com discurso de reconstrução para tirar o clube do atoleiro financeiro e esportivo e assim a raposa reformulou seu sócio torcedor apresentando uma modalidade mais popular que teve efeito imediato né o clube celeste criou a categoria reconstrução no valor de 12 reais que chegou a marca de 29 mil adesões gerando receitas de 6 milhões em uma semana somando-se a outras categorias também mas com poucas vantagens para esta categoria reconstrução se tornou pouco efetivo para quem era sócio gerando uma nova mudança com a chegada do sérgio santo rodrigues à presidência o sócio cinco estrelas se voltou a ser mais tradicional com cinco planos com mensalidades distintas com o diamante que é mil reais por mês adquiridos por empresários conselheiros e os demais né por exemplo né galera que paga mil reais por mês para o cruzeiro tem o sócio platina que é 159 90 por mês o sócio ouro que é 99 90 por mês o prata que é 69 90 por mês e o bronze que é 23 90 por mês que substituiu reconstrução né e o sócio torcedor da raposa tem previsão de receitas em 2021 na casa de 16 milhões de reais por ano que é insuficiente para atender a alta demandada da manutenção do clube que convive com dívidas de quase um bilhão de reais e a solução não foi vender mais planos de sócios e não conseguisse impedir dinheiro ao cruzeirense de forma direta e assim o clube criou os centavos celestes né os centavos ali do cruzeiro que seria usado para pagar dívidas na FIFA que assolam o clube e além de doações a partir de um real os cruzeirenses poderiam doar o seu troco e os centavos que sobram nas compras algo parecido com as doações feitas em supermercados para instituições filantrópicas e a iniciativa permitia ao cruzeirense destinar parte do que seria troco e aquisições feitas com cartões de crédito em uma plataforma online e a ideia não teve muita adesão também arrecadando no início 657 mil reais mas acabou sendo substituída por outra forma de doação que é o cru pics o cru pics é mais simples pois usa a ferramenta criada pelo banco central de transferência imediata para qualquer conta com compensação em 10 segundos e em vários momentos a raposa buscou contar com dinheiro do torcedor para ajudar a pagar salários de funcionários e despesas do futebol até agora o público do pics conseguiu 33 mil reais né e a raposa se uniu a startup líquido que é uma plataforma de tokenização de ativos através da blockchain para tokenizar ativos do time uma forma ali diferente de investir no clube né usando o mecanismo solidariedade da FIFA é como uma moeda virtual que o investidor terá direito de usar para aplicar na raposa e receber o dinheiro no futuro dentro da família de mecanismos de solidariedade a princípio tocando cruzeiro ofertado pela líquido terá o valor inicial de 25 reais para investidores estratégicos e torcedores do clube né com uma venda dividida em quatro lotes né e pelo que parece que teve uma valorização viu galera essa esse token celeste o token do cruzeiro aí né ele já foi vendido aí se não me engano tudo né e teve uma valorização de 24 por cento né então cara que investiu sua grana nisso aí mano né no fim deu muito bom para o cara o cara lucrou 24 por cento já até o momento né lembrando que é lá para frente ainda então por exemplo até agora já tem 24 por cento de lucro né então é sensacional aí então não só para o cruzeiro quanto para o cara que investiu sua grana também né é e assim galera é a gente sabe que hoje o cruzeiro ele não tá no momento bacana o time celeste ele usa também o superchat e suas transmissões no youtube para conseguir mais dinheiro contudo com os resultados fracos em campo neste 2020 ele tem recebido mais críticas do que doações dos torcedores e como todo mundo sabe né a gente não tá numa campanha boa na série B e o cruzeiro espera que os estádios mineiros possam voltar a receber público ganhando uma alternativa de receitas com seu torcedor no campo apesar da bronca dos torcedores a raposa tentará apelar a paixão pelo clube para lotar seus jogos e tentar respirar e eu tenho certeza cara eu acho muito né por exemplo eu tô muito confiante de que quando puder ter torcida nos estádios novamente mano a torcida do cruzeiro vai lotar vai em busca de apoiar o clube né e eu tenho certeza que com a gente lá apoiando né tem muito mais chance de dar certo vai tudo melhorar eu acho que por exemplo o cara que vem jogar no mineirão o cara já chega lá ver a torcida o cara já chega com frio na barriga né já é normal assim quando vai jogar contra um cruzeiro e se chega o mineirão cheio de gente lá apoiando o clube né e o jogador do cruzeiro também ali vai vai ver seu a torcida e tudo seria uma coisa assim que que é tipo para um jogador de futebol é um apoio incondicional seria muito bacana e eu acho que vai ser ali uma fonte bacana para o cruzeiro né lembrando que quando voltar a torcida aí nos estádios né a gente ainda tem que ficar cinco jogos em casa é sem torcida né cinco jogos aí sem torcida com portões fechados com as punições ali lá de 2019 né então é uma coisa assim que eu não sei se não dá para o cruzeiro tentar recorrer nisso aí porque né a gente já tá sem torcida dois anos aí né é agora não dá para ficar mais cinco jogos né o cruzeiro aí tem mais alguns jogos aí nem casa por exemplo deve ter uns 10 jogos em casa aí na temporada agora né tipo 10 assim eu falo né deve ter uns 20 por exemplo mas mesmo assim é muito pouco jogo agora não tem muita coisa vai ficar menos cinco aí já acabou o ano então vai ter um jogo com torcida do cruzeiro aí nem casa então não vai ser muito bacana não né então galera esse foi o vídeo de agora obrigado a todos que assistiram até aqui se gostou deixa o like aí embaixo se ainda não foi inscrito no canal e é novo por aqui se inscreve ativa o sininho compartilha o vídeo com seus amigos e deixa aí nos comentários a sua opinião obrigado a todos valeu até a próxima fui tchau tchau e aí e aí e aí